Boa tarde, José Dias Neto, que faz o programa Olho Vivo, da TV Diário do Sertão e todos os ouvintes. Como é de conhecimento de todos vocês, eu fui demitida em setembro pelo meu ex-marido, o prefeito de Poço Tanto, Dedé do Zé Cândido, da minha pasta que eu exercia na função de secretário de assistência social. Fui demitida por um áudio que ele manda para o meu filho através do WhatsApp. Desde então, pronto, não pisei mais na secretaria, como ele me demitiu, não recebi nenhuma carta, nenhuma portaria, me exonerando, né, como se deve ser, para uma função que ele exerce, um cargo superior, um poder executivo, um gestor municipal, me demitiu simplesmente, através de um áudio, com muita raiva, que acho que vocês todos tiveram conhecimento deste áudio, dizendo assim, que eu descesse do muro e que ele não pisasse mais na prefeitura, que eu estava demitida, muito fraco para ele, né? Tinha que ter me enviado, ter feito uma demissão formal, ter me enviado uma portaria ou uma carta de demissão, mas até hoje não recebi. Agora, dia 22, ou foi dia 25 de dezembro, de dezembro não, desculpa, de janeiro, recebi um ofício do senhor prefeito me pedindo, querendo saber onde estavam os móveis antigos, velhos e utensílios da cozinha comunitária. Respondi ao ofício, fui entregar à secretária Claudiana, e aí, não satisfeito, me manda outro ofício hoje. Estava até comemorando, fazendo um almoço para minha filha Guadalupe, que estava completando 18 anos, quando recebo um ofício, pedindo meu comparecimento, dia 6, já que eu digo que as coisas antigas da cozinha, o tecílio e os demais móveis, que nem prestam mais, que junto com essa carta de repúdio que eu estou mandando para vocês, e esse áudio, eu mando também fotos. coisas que não prestam mais. Quando eu fretei o Rogério, que é o dono do caminhãozinho aqui, que fez os fretos, tirando as coisas velhas da cozinha comunitária, há muito tempo, quando a cozinha foi entrar em reforma, a gente teve que tirar todas as coisas velhas de lá, móveis e utensílios, que quase nada se aproveitou. Rogério falou até assim, Branca, nem compensa você pagar um frete para carregar essas coisas velhas. Era o fogão industrial todo quebrado, mesa não prestava mais, as duas geladeiras não funcionam, os dois freezes não funcionam, e o que prestava, que servia, como ele solicitou no primeiro ofício, talheres, panela e pratos, ficaram todos lá. Eu fui demitida 30 de setembro, após quatro meses depois, ele vem querer me cobrar através de ofício, querer fazer as coisas formal. Não, senhor prefeito, faça formal. Na sua demissão, cadê minha portaria de demissão? Cadê sua consideração por ser um gestor maior? Essa carta minha de repúdio, esse áudio, é repúdio mesmo, viu? Pela sua pessoa, pela sua administração, pela sua perseguição, com a minha pessoa, todos que me rodeiam estão sendo perseguidos pelo senhor prefeito, digo e provo, tenho prova, quer me humilhar. Esse ofício quer me humilhar, que eu vá perante a um fiscal, a um inspetor, fiscalizar esse depósito e mostrar se essas coisas realmente estão lá. E estão, viu? Porque eu sou uma mulher de verdade, de vergonha, jamais eu ia pegar nada alheio, principalmente coisas do município. Estão todos lá e você sabe, porque quando foi retirar as coisas da cozinha, você ainda morava comigo. Eu era secretária e você é o prefeito. Desocupamos a cozinha para a reforma e no prédio alugado, que é de Zilmar, foram colocadas as coisas velhas. Junto com essa nota de repúdio vai esse áudio meu e vai foto comprovando.